Perdeu ela quer sentar, quando ela sentar na pica senta para me instigar Agora nós dois gozou, vou botar um pra nós fumar Maroto que é maroto, deixa like no começo do vídeo Salve salve aí pessoal, Anony aqui, voltando com tudo e é nóis Beleza? Estamos aqui com um game chamado Bullet Force Pra quem ainda não conhece, é um FPS aí, é jogo de tiro, logicamente né Então, eu vim no intuito desse vídeo, é avisar a todos vocês que estão inscritos no meu canal Que são meus amigos, que estão aí fortalecendo E o pessoal também, que ainda não é inscrito, já estoura o dedo no like Porque o vídeo e o jogo é foda e o canal também Então, se inscreve aí e continua acompanhando, beleza? Porque agora o canal vai estar frenético, beleza? Voltei com tudo, comprei o celular novo Vou fazer review pra vocês, se vocês quiserem Recomendo o celular pra todo mundo Porque o celular é muito foda Qualidade gráfica muito foda HD, a tela, vixi, negócio é zica demais, beleza? Eu vou estar trazendo aí jogos pra vocês E FPS, Mobile Legends, Bullet Force Stand Off 2 que vai estar lançando aí Vai lançar também Payday 2 que eu vou trazer pra vocês Que já tem pra outras plataformas E só falta pra Android Vixi, vai ter vários jogos, vários jogos Já instalei vários aqui pra nós sair só jogando Então, todo dia vai sair vídeo, beleza? Vamos entrar aqui Numa partidinha assim Sem ser online, né pessoal? Só pra descontrair um pouquinho O vídeo não ficar muito curto Porque era mais pra me avisar vocês aí Que eu tô voltando com tudo E o negócio vai ser frenético Muito louco, beleza? E infelizmente aí pra alguns, né? Os vídeos vão estar saindo assim A partir da noite, né? Das 8 horas em diante 8, 9 horas, beleza? Então, se vocês não puderem assistir Assim esse horário, né? Aí vocês assistem um dia depois, beleza? Mas quem puder aí Continue muito foda Olha, mano O gráfico do jogo É... O gráfico desse jogo Ficou muito sensacional, velho Ficou muito sensacional Eu lembro que quando eu jogava Eu tentava, né? Jogar isso aqui Quando lançou assim No meu outro celular, velho Eu não conseguia nem atirar andando Eu tinha que ficar parado Pra poder mirar Porque não dava, velho Não dava Não dava morrer, velho Mano, eu sou noob ainda Eu sou noob Novatão Tô aprendendo Vamo que vamo Eu vou fazer só umas Umas matadinhas aqui E vou cair fora Eita, molesta Peguei por trás, ó Vai, 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 vai Vixi, mano Essas máquinas aí, velho Tá muito hardcore, velho Tá muito hardcore Essas máquinas aí, tio Vou pegar um cara aqui, ó Vou tentar matar um cara Que tá aqui E sumiu Tava mostrando que tava aqui Sumiu Cadê o cara, velho Cadê o cara, velho? Ué Cara, eu acho que tá ali em cima Safado Safado ali, ó Toma Na perna Safado Que isso aqui É o bang, fi Nós é nós Olha, mano Sniper Riflezinho aqui, ó Tá muito foda o jogo, pessoal Então Eu vou encerrando por aqui Eu espero aí que vocês tenham gostado Deixa aquele like pra fortalecer E até a próxima Espero vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e fui